A CIDADE NO BRASIL 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 A CRCARD A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E isso não é uma coisa que eu estou fazendo, muito interessante. Você já se vê. Você não precisa do problema para todo mundo. Eu tive a faculdade de uma pessoa, ela estava empracando como a BEMU. Eu estou fazendo isso. Você já não é? Você não tem. Você deve qualquer pessoa que nós estamos chegando. Então, é isso. Você não tem problema o irmão. Então, esse mundo tem 2008 que isso serve? Não é uma coisa que eu estou fazendo. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso que eu estou fazendo. Você está no trânsito mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu amor, eu sempre me convide. Eu vou me conviver. Como é? Você acha que você pensa que eu sou? Como é isso? Você não sabe? Você responde uma pergunta em pastel. Você tem consciência. Você vai precisar de você? Você vai fazer uma jalausia. Você não sabe? Que que você goste de? Certo, eu sou. É você que me faz de jalousia de mal-tout? Não, eu não sei. A minha família, eu não estou com essa de jalousia. Mas você está passando na classe do dia. Não estou com muito mal. Estes passando realmente feliz. Porque hoje a gente não é quebrou a gente aqui. Mas quando você está passando? Eu gostei muito, Eu quero dizer que a gente fala para fazer um trabalho eu não vou dizer eu mesmo. Eu mesmo. Você não tem problemas de fazer as pessoas. Eu o meu trabalho, eu quero te fazer. Você tem que dizer bom trabalho, você pode me fazer isso. Eu mesmo, você tem que ter um sentimento. Você tem que dizer que você tem que fazer isso. Se quiser, você pode ir lá. Você vai lá. Você vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você conhece? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou lá para você. Vamos lá, vamos lá. Você vai comer. Na semana nós vamos planificar para conversar com a tis delas. Não vai para o café. Não vai para o café. Não vai para o café. Eu sou Juli. Ele é Angel. Ele está no saco. Ele não é bom. Tietê. Não vai para o café. Não vai para o café. É isso mesmo. Para o café. Ele precisa passar para o café. Eu sou eu. E você, não vai para o café. Você não vai para o café. Você não vai para o café. Não! Não vai para o café. Não vai para o café. Eu não vou estar em caseira, pode ficar em caseira. Ei! Não vai para o café. Ah, eu devo passar com você. Ah, eu vou passar com você. Ah, eu vou passar com você. Ah, eu vou passar com você. Não vou passar com você. Você tem um homem que você está aqui. Meus excuses. Meus excuses. Meus excuses. Não é isso. Não é isso. Meus excuses. Quem... Meus excuses. Meus excuses. Você vai passar com você. Você vai passar com você. Você vai passar com você. Vou passar com você. Olá. 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 Hoje nós trabalhamos um pouco. Porque os examens são muito próximos. Não vou parar. Quem vai parar? Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Ok. E... E... Quem vai me lembrar? Para menos 2 anos que você está aqui. Não vai parar. Se eu me lembrar, o primeiro que você está aqui, eu estava aqui, eu estava aqui. Eu estava em uma psicologia. Você estava falando de história. E aí, você estava fazendo o outro lado. Você estava falando de droga. Você estava fazendo... Sua consciência moral. Mas o último que você estava fazendo... Você estava falando de... E aí, vamos lá. Silen, silen. Vamos lá. Vamos falar sobre a liberdade. E depois vamos fazer um couteau para o senhor Roberto. Ok. Quem diz melhor? Não, não. Eu estou fazendo uma afirmação. Não, não. Quem vai fazer isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. E para o examen, evite as ruas. Seu feio par o dano. Bem, eu quero respeitar, corrigir o fundo e forma. Profile de o examen. E você vai fazer a diferença entre a consciência psicológica e a consciência moral. O que eu fiz na sala. Você vai falar sobre a liberdade. Eu falei sobre isso. E depois, você vai fazer a diferença entre o direito natural e o direito natural. E quando eu falei, eu falei que eu falei que é uma ideia. É uma ideia. É uma ideia inerante. E depois, você vai fazer a diferença entre o direito natural e o direito objetivo que tem um acordo com a ciência. Em qual por exemplo vamos lá? Eu vou fazer uma coisa sobre 100. O, você tem 10 perguntas, 5 perguntas a elaborar e 5 perguntas objetivas. As perguntas objetivas são as perguntas que você tem a responder entre o sim ou não, o verdadeiro ou o errado. E as perguntas subjectivas são as perguntas que você tem a elaborar. E agora eu vou te dizer se alguém tem uma pergunta sobre os pontos que nós havíamos visto, por favor, por que vocês tiverem tanta chance de perguntar. Se você tem uma pergunta, a senhora? Sim. Quem é o meu filho? Você tem um cara de tapete? Sim. Professor, o que você tem uma recapitula sobre a consciência psicológica? Ok. Eu disse que a consciência psicológica é a consciência que não se produz. Ela é diferente da consciência moral, que é um juge. A consciência psicológica não juge. Ela não faz que constater. Essa consciência é totalmente diferente da consciência moral. E a consciência moral, ela, ela é fértil. Mas a consciência psicológica é stéril. Ela não nos ajuda a aportar de julgamentos. Ela não faz que julgamentos de valor, que seja julgamentos normativos, ou o corpo de julgamentos, ou o comportamento. Ela não faz que constater. Ela não faz que constater. Ela é diferente da consciência moral. Essa consciência é um juge. Essa consciência moral é uma norma. Para que seja julgamentos de valor, que seja julgamentos de valor. As consciências psicológicas, ela não faz que julgamentos de valor, que seja julgamentos. Ela não faz que constater. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, uma pergunta? Se você pode fazer um pouco de café para o doido natural? Ok. Como eu já disse, o doido natural é um doido inédito. Isso significa que é um doido que você está nado com. Como ele faz um doido natural? Por exemplo, o doido natural é um doido natural. O doido natural é um doido natural. O doido natural é um doido natural. Se você não vai aportar, se não vai aportar o Direito que fazer aquilo que ela faz isso? Sabe a palavra diziação de que não tem a garantir o controle, é um tempo que é a que a gente faz a valer, não tem o legislador que não tem o controle. Quando você viu, dizia que a gente faz a natureza. E isso é o controle que não tem a garantir, Englisha. E mesmo que nas sociedades de violência, são invioláveis. Não parece que você dorme e dorme. Sim. Não podemos dizer isso. Por exemplo, nós temos três lutas que dividem os 24 horas de tempo na jornada. 8 horas de tempo para trabalhar, 8 horas de tempo para dormir, e 8 horas de tempo para o prazer e os desus personnels. Qualquer coisa? Não pode dizer isso. Mãe. Sim. Mãe pode se apresentar como um alimento. Um direito. Um direito. Um direito para o corpo e um direito. Por exemplo, quando diz que o Estado deve garantir o direito à saúde das cidadãos, o direito à educação. Aqui, você vê o direito de se nourrir. Um direito de garantir o bom funcionamento. Por exemplo, um país para todas as pessoas incapazes, todas as pessoas que podem comer. Aqui, é o verbo de voz. Aqui, o direito de se nourrir. Um direito. 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 Então, vamos começar a fazer o que vai acontecer. Esse examen é muito fácil. Vamos preparar. Vamos revisar todas as coisas. E vamos fazer esse examen. E se você quiser fazer o que vai ser bem feito. Se você não vai fazer o que vai ser fácil. Vamos fazer isso. E examen é a vontade de tudo. Se você não está me dando. Porque você vai ter que ir. Vamos começar. Vamos fazer o que vai ser. 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 Porque todos os que vão, eles não vão fazer. Ok? Vamos fazer o que vai ser. É importante. E você já está trabalhando? Você quer que eles vão fazer? Sim, para os japoneses. É muita coisa que sãohõõ. Então as ebom que. Um monte de aliança como imagina para escolher. Um monte de aliança. Ou é que vocês fazem isso pro ouvir. Vamos fazer o que vai ser bom腔. Eles temos outro assunto. Vamos para a fazer as dúvidas. Em item, para não nos perguntas. O que foi que foi esse? worldviewu, as lembramos para me ser rem Täho da rocka. Eu时间 mesmo de ver em pata. Eu vou falar sobre isso, mas vou falar sobre isso. Você não vai falar sobre isso. Você não vai falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Aqui está tudo. Eu estou falando sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Se você quer saber quais são estudantes que estão aqui, mas que se pode ser na escola, se pode ser carregado por aí. Não precisa ser mais fácil. Olha aí! Olha aí! É o que é? Você está bem. Tá bom. Sim. É bom. 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 Até a próxima! A CIDADE NO BRASIL